E aí gente, chegamos aqui, essa praça aqui é a Praça Afonso Viseu E aí a gente veio de Uber, deu R$29,00, mas estava na promoção Então provavelmente da minha casa pra cá deve dar um pouquinho mais Pra quem não sabe eu moro na Zona Norte, perto ali de Madureira Então chegamos aqui agora, Gabi já tá ali filmando pra visita técnica Aqui na Floresta do Tijuca E a entrada da floresta fica ali Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui é exatamente onde fica a entrada Então vamos lá pra mais ou menos uma horinha de caminhada Vou filmar um pouquinho da caminhada pra vocês Não sei quanto que eu vou conseguir filmar, devo perder o ar em alguns momentos Mas o bom é que como hoje tá um tempo bem friozinho assim Parece que vai abrir um sol, mas tá meio certo ainda Tá meio friozinho, deve estar aí 20 graus Então acredito que não vai estar muito cheio Então se não tiver mais ninguém do meu lado Talvez eu tire um pouquinho a máscara pra dar um gás Mas enfim, vou mostrar como que tá o tempo, ver se dá pra vocês verem Ali tá bem azulzinho, mas aqui tá bem escuro Então parece que tá fazendo 20 graus que a Gabi falou Eu não tô com frio Acho que eu me acostumei com o friozinho de Chicago Não tô com frio, Gabi tá de jaqueta Mas eu trouxe aqui água e trouxe meu casaco também Então a princípio é isso A caminhada é gratuita E aí eu vou mostrando pra vocês Vambora? E aí a Gabi tava aqui me explicando O bom de você ter uma guia do lado A Gabi tava me explicando aqui, ó Que essa trilha aqui Que tá amarelinha É essa trilha carioca Transcarioca E aí aqui ele vem até explicando, ó Que as pegadas amarelas com fundo preto Que no caso é até aquela ali Elas fazem o sentido pão de açúcar E o contrário é o sentido Barra de Guaratiba Essa trilha começa na Urca Que a Gabi falou Então a gente tá pegando essa parte aqui Mas ela vem da Urca até aqui, né? É isso São vários trechos diferentes Não é uma trilha contínua Ela tem trechos Às vezes é contínua, às vezes não Então a trilha do Morro da Urca, por exemplo Ela é um trecho que você sobe, desce Tá fazendo parte da Transcarioca Você vai pra outra Essa aqui, do trecho 14, por exemplo Que engloba todas essas trilhas aqui Os pontos, né? E a gente vai até onde? A gente só tá andando A gente vai até a Juliana a cantar E olha quem está chegando Meu irmão no sol Ah, e a Gabi falou pra eu avisar o seguinte Que eu havia esquecido Aqui não está podendo subir carro nesse momento Só pra deficientes E idosos Então se você vier Você vai ter que parar aqui na praça Ou em rua, perto, enfim Tem limitação do número de pessoas Por conta da pandemia O parque tá limitando a quantidade de pessoas no parque Não lembro agora Vou mandar pra dona Juliana E ela bota aqui, ó Dá a tela pra vocês Então bora caminhar E aí bem aqui na entrada, ó Tem os setores Então a gente tá nesse aqui Que é o setor A Que é o da Floresta da Tijuca Tem o setor B Que é a Serra da Carioca É também onde fica o Cristo Redentor Que é esse aqui, amarelinho Tem o setor C Que é da Pedra da Gávea É esse aqui No mapa E o setor D Que é a Covanca Que é aqui em cima Eu acho que Essa setinha aqui Deve indicar que você pode vir De uma pra outra, né? Então é isso E o parque tá aberto De 8 a 17 Então bora que tem muita coisa Pra andar E aí A gente ia fazer essa trilha aqui Que é a trilha do Estudante A Gabi falou que tem vários pontos legais Pra observar Mas ela tá fechada Infelizmente Então a gente só vai Seguir o Futs Olha o barulhinho de água Gente, esse barulhinho de água É tudo Pra mim Olha que delícia Tem nada pra você se banhar, né? Mas fica aí pra você dar uma relaxada Eu vou te dar uma relaxada Eu vou te dar uma relaxada E já no iníciozinho Você já tem Essa caçua Maravilhosa E Dá-lhe mais subida E aí Legal é que Em alguns lugares ele já vem assim Sinalizado Então por exemplo, essa aqui É cascatinha Taunay Taunay Não sei como fala Essa aqui é a cascatinha Tunay Sim, Tunay É assim que se fala Porque é um nome francês Não vai me falar errado com o seu grupo Fala Taunay Tounay É Tunay E aí fala que é um ponto de foto E aí ó Pra frente Cabela Mairim E o centro de visitantes Aqui tem o estacionamento da cascatinha Mas né Como vocês já sabem Não está funcionando E aí aqui ó É É um ponto de foto Ó Você pode vir por aqui Ou pela escadinha E aí você fica bem pertinho Gente, não sei se você vê Mas olha que legal Vem aqui proibido entrar Precisava falar Gente, olha a porta dessa água Ó Não é Eu de fato gostaria de entrar aqui Não hoje né Que hoje está aqui Mas em tempos normais Eu super entraria Nesse laguinho aqui Se pudesse E aí Legal que aqui é acessível né Você pode trazer o cadeirante aqui E também pode usar a escada Tranquilamente E tá chovendo gente Tá chovendo A sorte é o que? A prova d'água Então Bora que vamos E aí ó Olha como o estacionamento é grande Aqui da cascatinha Né Hoje só tem essa van Mas Deve ficar bem cheio Quando o estacionamento tá Aberto E aí Olha que legal Aqui vem explicando Sobre a cachoeira Então Essa cachoeira tem 35 metros De queda d'água E é a mais alta E é a mais conhecida Aqui do Parque Nacional da Tijuca Essas águas Elas são oriandas Do Rio Tijuca E Seu nome é De homenagem a Nicolas Pintor francês Do século XIX Então Tá aí A história da cascatinha E aí Essa aqui Toda suja É a placa da capela E aí ó Tá escrito que a capela Foi construída em 1850 E a área Tá localizada Onde tiveram Diversos proprietários Mas foi o conselheiro Francisco de Paula Mayrink Que batizou Essa capela Então em 1944 Ela foi reformada E É O maior atrativo São esses painéis Pintados por cães Do Portinari Os originais Estão no Museu Nacional De Belas Artes Aqui no Rio E essa capela Realiza missas No primeiro domingo De cada mês Não sei se Durante a pandemia Tá tendo né Mas tem essa ponte Aqui ó Muito bonitinha E aí tem Um riachozinho aqui E Uma cachoeira Pequenininha aqui Uma queda Chegamos na capela Olha que coisa mais fofa Rosinha E está sol Gente Trouxemos o sol Olha que gracinha Ela é muito pequenininha Acho que não deve Estar tendo nada Na pandemia A Gabi Reparou Que tem uma bíblia Aqui gente Olha o estado Dessa bíblia Deve ser de 1600 Olha só Olha meu pai Como será que foi Essa bíblia Não parece Olha que doido Vou passar um Oquinho gelo Agora Mas enfim Tem uma bíblia aqui Aqui ó Seria A trilha Para fazer O mirante da Caixatinha O alto do cruzeiro E o museu do açude Mas Mirante Fechado Aqui no caminhozinho Para o centro de visitantes Tem o banheiro E aí tem masculino Feminino E para cá É o centro de visitantes Que está fechado Mas Vou levar vocês lá Só para Para vocês Darem uma Bisoiada Ai gente Estou com calor Visse Ui Vou mostrar aqui Para vocês Tem algumas fotos Da trilha Aqui ó Fotos da trilha Do parque nacional Do Tijuca Aqui dentro Tem algumas salinhas Gente Aí tem uma aba Bem grandão Aqui Voltaria Para a capela Ali tem um bebedouro Vou até aproveitar Para beber água E encher minha garrafinha Tem um lixo de papéis Acabei de talizar E aqui o bebedouro Ver se está funcionando Não Não tem o seu nome Então Já vou encher minha garrafinha Aqui Aqui tem isso Descubra o seu O seu horóscopo Animal O meu é a coruja 21 do 11 E a 20 do 12 Gabine falou que Essa árvore aqui Ela tem um caule fofo Olha o tamanho Dessa árvore E aí Realmente Ela tem O caule fofinho Quando vocês Verem aqui Vocês Dão uma apertadinha Aqui assim Nela Eu vou Procurar na internet Para colocar o nome Dela aqui Mas se eu não achar Venham Logo depois Do centro de visitantes Ela está à direita Muito linda O tempo não passa E aqui É o tempo não passa Gabi vai explicar tudo Gente Olha essa árvore Meu Deus Aí ali Um deus grego Do tempo presente Caraca Bonita, né? Olha O tempo Pou Não Passa Gente O que é isso? Não cabe nem na câmera O tamanho dessa árvore Nossa Olha o tamanho Daquele galho Gente Do céu É para fazer aquele ritual De abraçar a árvore Tem que ser aqui Olha Olha Que gostoso Olha 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 Fiz a brinca E fez o meu laboral Nossa Nossa Aleluia Aleluia Glória a Deus Gente Quando 700 metros Começam a pesar Para você Até na hora De você mudar De hábitos Cara A gente vai fazer aquele ritual De pico Da Tijucra São mais 3 quilômetros E a gente vem Por esse tempo Todo o que a gente fez Tá Tem condição Bons tempo Chegamos no Chegamos no Lago das fadas Ai gente Ó Restaurado No governo Do Getúlio Barbells Ai senhor Será que vamos ver Seres Místicos Fui Olha o macaquinho Será que eles vão se encontrar Não sei É dia dos namorados Se encontrem Olha Até o macaco Tem namorado Menos a Juliana Que está no Canadá Gente Manda um direct Para a Juliana Vai lá Se for um perfil bacana Né Se usar máscara Gostar de viajar Gostar de viajar Não for negacionista Tem chance Tem chance Né Juliana Bolsominion Tá fora Querida Bolsominion Não manda nem direct Nem me segue Por gentileza Obrigada Então chegamos aqui Na entrada novamente Agora a nossa saída Né Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o curtir Aqui embaixo Se inscreve aqui no canal Para não perder os outros lugares Que eu vou conhecer aqui com vocês E é isso Até o próximo vídeo Tchau E agora A Gabi já está pedindo Um Uber Para a gente ir Comer Se alimentar De graça Que é isso que gostamos De alimentação de graça Nos chame Nos chame Aqui nos comentários Entre em contato conosco Podemos avaliar O seu restaurante Então bora lá A Gabi já está pedindo 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 Obrigado.